Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra mim joga no mundo de um mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria eu nasci brasileiro Sou do Rio de Janeiro Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Eu não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Eu não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda vem pago, um dia ainda explica Como é que pôs o mundo essa pobre titica Vou correr o mundo afora e dar uma cruxia Que é pra ver se alguém se embala, o ronco tá ruim E aquele abraço pra quem fica, meu irmão Deus dará Deus dará Eu não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará Eu não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mãos de beludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade, muita preguiça Deus me deu pernas compridas, muita malícia Pra correr atrás da dona E fugir da polícia E eu digo, diz que Deus, diz que Deus dará Eu não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que Deus dará Eu não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez julgar, fraco, desdentado, feio Carioso, simplesmente, quase sem cheio Mas se alguém é de desafio, bota a mão no meio Eu dou porrada, três pro quarto e nem me despendeio Porque eu já tô de saco cheio Woohoo!